E aí galera, aqui quem tá vindo, é o Cauê. Então galera, se vocês não se inscreveram ainda no canal, se inscrevam, porque eu já tô cansado. Se inscreve. Não estamos. Tô preso em um idiota, né? Quer dizer, um burro. Que nem esse cara aqui, ó. Tá louca. Então galera, espero que vocês tenham gostado, zoeira, esse não é o vídeo não. Galera, olha, vou mostrar um pouco de... É, se inscrevam no canal de casa da Nath também e no... É, The Hero e no... Na GmbR. Já se fosse... Eu já tava falando milhão de vezes. O que é isso aqui? Galera, olha, se vocês repararam, em alguns vídeos eu cortei o cabelo, porque eu já falei em aquele vídeo, né? Então aqui eu sempre tenho que falar quinhentas milhões de vezes, porque senão eu mando o canso de falar. É, praticamente, esse daqui... Não. Eu vou ter que montar, tipo, uma plaquinha pra colocar aqui atrás, porque eu acho que esse daqui vai ser o cenário do canal, ó. É. Porque não tem só eu nem. Eu, eu, Luan, Davi e minha irmã, que ela não grava vídeo. Tá, Galera. Se você não tá gostando desse vídeo, coloquem aí nos comentários e leiam a descrição que eu vou colocar várias coisas lá. Vou colocar... Eu não sei colocar link. Eu não sei colocar link. Nesse negócio da dicas da Nath, ele tem aquele negócio azul. Só que eu vou escrever os canais pra vocês escreverem, tá? Nos dias eu também sou inscrito, que é de Minecraft, que eu gosto também. E... O Luan também, né? Que eu vejo ele sempre e... Galera, já volto. Lux! Calou, calou! O Luan sempre me chama de Obi-Wan Kenobi por causa do meu cabelo antes, antes de eu cortar, parecia o do Obi-Wan do filme Star Wars, né? Então... Minha irmã está conversando com o amiguinho dela. Oi! Então, galera... Eu vou pegar ali o meu Hulk, que ele já tá aí embaixo e... Meu Homem-Aranha e... Minha soma, duas, três medalhas e meus... Três troféus. Tá, galera, então, como se vocês não me importarem. Eu vou lá pegar, tá? Tá enchendo uma pessoa que passa este perfume num troféu. E eu... Mas... Ai, caramba... Mas, galera, este... Óculos é do Bin 10, que eu ganhei, né? Porque me recebe de pescar e pescar um gostinho aqui. Tem que pegar esses dois. Né? Então... Acho que todo perfume que eu passei, o troféu só tem isso, né? Então vamos começar pelos troféus agora. Bom, galera... O primeiro troféu... Não... Primeiro... O primeiro que eu ganhei... Foi este. É... Primeiro do ano que eu fui da escola de 2014. São Paulo... São Paulo... É... Curtia... E... Minha escolinha de São Caetano. Porque eu não faço mais essas. Eu não faço mais futebol. Nossa! Eu ia falar essas. Futebol. Pensa. Então, galera... Não consegui pegar meu... Não sei se eu já falei isso. Meu Hulk e meu Homem-Aranha, porque... Vidro... Baratinho... Irritante... Bom, galera... Ai, caramba... A câmera tá... Aê! Aê! Pronto. Então, galera... Caramba, deixa eu sentar aqui que tá cheio de coisa aqui no... Um pouquinho mais pra trás pra vocês poderem me ver melhor. Ó... Tô com essa blusa aqui, ó... Nossa, a câmera caiu! Ó, galera... Tô com essa blusa aqui que eu ganhei lá na praia uma vez. Ó... O cara fez essa assinatura aqui. Né, galera? Então... Aqui é o fone. Beleza, galera? Agora eu vou mostrar o meu segundo troféu que eu ganhei. Não, vou deixar esse por último, galera. Esse aqui foi o segundo... Não, esse aqui foi o terceiro... Não... Ah... Esse eu ganhei junto com esse secreto... Né? Então... É... Primeiro show Copo 2015... É... Sei lá o que... Chato Brasil e... É... Boca Juniors... E a minha escolinha... É prata, galera... Nossa! Este... Não... Bronze... Prata... Ouro... Pensa numa pessoa que passou perfume pra deixar cheiroso o negócio, porque ia vir gente em casa naquele dia. Aí... Peguei esse certo perfume... Espirro... Né? Aí... Com... Com esse correndo, eu peguei o lençol e passei. Manchei o lençol e ainda o meu troféu. Série ouro, como vocês podem ver escrito aqui, ó... Série ouro e tem tal de Facebook e Academia do Futebol... Ó... Vou até falar... Academia de Futebol Sul-Cartano barra azul... E... Praticamente é... Tudo maiúsculo... Não... Vou deixar um tempo aí pra vocês anotarem... Não... Deve tá... Deve tá o contrário pra vocês, né? O cara é bom... Bom, galera... Vou mostrar aqui... Vou mostrar minha primeira medalha... Eu acho que foi de... Ouro... Trio de ouro... Que... Não, foi de prata... Dor... Dor... Ruincito... Foi de prata, galera... Vocês podem ver aqui da prata... Da prata... Porque eu forcei minha voz... Prata, galera... Então... Vamos pegar a segunda... Que eu ganhei lá em Cotia... E essa daqui eu ganhei na minha escalinha... E essa daqui eu vou deixar por último... Que é muito rara... Ganhei esse ano... É... Super festival... Eu participei... Galera... Agora... Quinto festival... Shopping global... 2016... Galera... Olha... Santo André... Não sei lá o que... É de judô galera... Que agora eu tô fazendo judô... Pra gente fazer futebol... Eu não sei se daqui é de ouro ou de bronze... Pra mim é de bronze... Mas foi minha voz de ouro... Então... Galera... Por isso vocês tenham gostado do vídeo... Então... Também susto... Não... Desculpa... O replay... Galera... Espero que vocês tenham gostado... Do vídeo... Galera... Então... Eu tô meio susto mesmo... Mas tipo... Eu não vou mais fazer isso aqui não... Não... A outra parte está ali ó... Galera... Depois eu pego pra vocês... Ou tá aqui... Caramba... Não... Pera aí... 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 Nossa... Oh... Doeu... Doeu... Oh... Calma aí... Pare de fazer vídeos... Se não você vai se ver comigo... Mostra aí vídeos... Por quê? Eu? Por quê? Porque sim... Você tem que morrer... Mas os meus vídeos são tão legais... Ah... Galera... Olha... Eu vou tentar fazer uma parola tipo... De... Tem um cara aqui em mim... Né... Tipo... Aí vocês vão ver... Né... Então... Vamos começar... Cali... Você não é capaz de me deter... É... É... Isso aqui... Ai... Sou sim... Ai... Deixa eu tentar tirar esse negócio... Larga... Ai... Calma... 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 Eu posso negociar com você... Não aceito negociações... Senhor Cauê... Não aceito... Galera... Vou pegar... É... Não sou muito... Isso e nada... Mas... Acho que eles vão estar com a mesma roupa... Eu acho que o vermelho... Você não está tentando me matar... bom galera espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vocês não tomaram susto né? sim graça galera até o próximo toma 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 até o próximo tchau